Seguinte, gente, hoje eu tô aqui com os meus amigos Gui e Plik E aí Plik, como é que você tá, meu querido? Opa, eu tô muito bem, Gileir, é você? Ah, eu tô melhor agora, né? Porque eu tô aqui com o meu amigo Vaquinha aqui, ó, mano E aí, Vaquinha, como é que você tá, minha linda? Eu tô brincando Tô aqui com o Gui, e aí, Gui, como é que você tá, meu querido? Não, não fala comigo não, mano O cara fica apresentando a Vaquinha em vez de apresentar o Gui Ah, para de bobeira, você sabe que eu tô brincando, Gui Você sabe que o meu melhor amigo é esse que tá aqui na minha frente... Vocês dois Ah, tá bom, tá beleza E galera, hoje a gente vai jogar aqui aquele modo que vocês adoram Que é Fugitivo vs Caçador do Minecraft Só que tem uma diferença Uma das pessoas vai ficar no criativo ajudando o fugitivo ou o caçador Ele vai escolher, entendeu? Então, o Gui vai começar sendo criativo, né? Porque ele é um cara muito criativo aqui Ele vai começar no criativo e eu e o Plik vamos começar sendo a lutinha E, seguinte, vamos, a gente tem que decidir quem vai começar caçando, né? É, então, eu acho que a gente tem que decidir daquele jeito maduro lá Ó, para a gente não ter que ficar pegando pedra pra tesoura, vamos fazer o seguinte, ó Vamos pegar aqui, pega uma madeira e uma terra Aí, a madeira É da terra Ô, pessoal, pera aí, eu tenho uma ideia melhor Não faz nem sentido o que eu tô pensando aqui Ó, eu vou colocar aqui uma coisa Ó, eu quero que vocês mandem dois números do chat de 1 a 10 Tá Eu vou somar os números Se der par, tá aqui, certinho, vai, manda aí Tá Então vai 7 com 4 dá 11 e o ímpar foi o Plik E aí, então o Plik escolhe O Plik quer caçar ou quer ser caçado? Olha, eu quero... Na verdade, eu quero ser caçado, vai Beleza, então Beleza Tá valentão, hein? Tá, então... É, tem que começar aqui primeiro É, começa aí, Geleia Faz seu serviço direito Ó, Geleia, Plik Vale lembrar que a galera tem que, né Deixar o like Se inscrever em todos os canais Exatamente Então vamos começar aqui e a gente já volta, beleza? É, parece que começou, né? É, então, começou aqui e agora a gente vai tentar Eu vou tentar caçar o Plik aqui, mano E o Gui pode decidir quem ele ajuda, né? Ô, mano, já tô... Peraí, aqui tá um pouco travado pra mim Eu fui ajudar o Geleia, não consegui? É, aqui deu uma lagante Eita, Guizão Ô, Gui, eu tô bem Aqui, Geleia Jogando as coisas pra tu, olha pra cá Eita, o quê? Toma aqui, ó Uh, cara Calma, vou ajudar os dois Toma aqui, ó Beleza Eu quero ajudar os dois Quero deixar uma coisa justa aqui, sabe? Meu Deus, Plik Meu Deus, Gui Ô, Plik Pega esse aqui, Plik Calma aí Ele tá chegando? Ele tá chegando? Eu não sei Pega esse aí, deixa eu ver Não, não, esse aí não pode ajudar Esse aí não pode... Ah, não, é Pode sim, pode sim Ele tá vindo, Plik Ele tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá Eita, peraí Eu dei flash flita não, Plik Toma aqui mais Não, calma aí Agora não tá, né? Ixi, Plik Ô, Gui Você sabe que você pode me dar uma ajuda a mais, né? Por... E aí, tal Eu não posso não Aí é demais Eita, cadê o Plik? Plik, eu vou te dar uma ajuda aqui Eu espero que ele não te pegue antes Tá Eita, cadê o Plik? Aqui, Plik Te mandei uma ajuda boa, tá vendo? Obrigado, obrigado, obrigado Essa foi boa Essa foi boa A ajuda boa é pro Plik Só que eu quero ajudar meu amigo Geleia aqui também Calma aí Eu dei uma coisinha pra ele interessante Não, eu preciso ajudar ele não Eita, cadê o Plik, mano? Cadê? Melhor Isso vai ser esse ganho pro Geleia Geleia, eu me presentei pra tu Eita, mas eu já tinha, né? Você já tinha um de diamante? É que o caçador sempre ganha, né? Ah, porque ele era de ferro Cara, mas falta 30 segundos Eu não tô achando o Plik, velho Nem eu soube ele pra preto Deixa eu te ajudar o outro aqui pra ele Então, o Plik tá trahardando aqui Só cavando Não, eu não tô cavando Eu tô subindo Ih, ó, dei Opa, o Geleia Ele tá em cima, Geleia Ele tá em cima Geleia, volta Peraí, eu vou ajudar o Geleia Vou ajudar o Geleia um pouquinho Ah, não, ah, não Calma aí, calma aí Não faz isso, não Vou ajudar ele Acabou, 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 acabou Ah, o Plik é o tubo, velho Galera, o Plik ganhou aqui Ah, mas não Agora é minha vez de fugir, mano Então vai, foge lá Beleza, gente, vamos lá Ah, olha onde eu nasci aqui Não, nem vale isso aqui Olha só onde eu tô Calma, então deixa eu te ajudar aqui um pouquinho, Plik Só um aqui, ó Não, é, olha só onde Não, não, não Aqui não tem nem como Esse negócio de pérola aí é meio Eu podia ter tacado uma pérola lá no Plik E dado um hitzinho Mas eu achei muito sem graça Ia ficar aí Não sei, pérola acho que é muito forte Não, mas aí com a ajuda do criativo Eu acho que pode ser, ué Não tem problema Não, tá bom Ah, pera aí então, pessoal Calma aí Que vocês estão falando demais aí Eu quero deixar um negócio um pouco mais interessante aqui pra vocês Calma, cadê? Essa aqui, ó Eita Nossa Toma aqui, Espírito, Plik Pugiu a letra Nossa Meu Deus, o Guilherme empurrou Eu empurrei Eu só joguei Eu só joguei isso aqui só Meu Deus, eu fui empurrado, velho Eu tava lá em cima bem tranquilo O Guilherme não foi, velho Eu só joguei a porção aqui, mano Nossa, mano Caraca Não, foi injusto as duas aí, mano Primeiro o Plik ficou travardando lá embaixo da terra E agora o Guilherme empurrou lá em cima Vai uma rebaixa aí você, vai Só uma rebaixa aí Dá um a zero porque eu não achei que valeu Aqui eu fugi, pode ser? Eita, beleza Então vamos lá, gente Não, 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 não Você ganhou, você ganhou Você ganhou Não importa o jeito, você ganhou Valeu Valeu, valeu, valeu tudo Então tudo bem Eu posso ir pro criativo Beleza, o Plikão vai pro criativo agora E eu e o Gui vamos disputar de novo, né Então eu vou arrumar tudo aqui e a gente já começa, beleza? Beleza, mano Começou aqui Plik, dá a TV pra gente E, galera, vamos ver o que vai dar aqui Já nem, ó Pra começar bem porque você foi injustiçado no Bahia Ajuda o cara, cara Toma aí, pra você, ó Pega ali atrás, pega ali atrás Já entendeu, né? Já entendeu Pra você também porque você foi justo comigo O quê? O que ele quer mandar pra mim? Toma aí, toma aqui, ó Pra começar Mas se dá a mesma coisa aí não vai valer de nada pra nenhum Não, eu não vou dar a mesma coisa Manda logo, Plik, ele deve estar chegando Desculpa, desculpa Toma, toma Valeu Aí, pronto Agora eu já sei, gente, ó Nossa, eu posso dar uma coisa boa Posso dar uma coisa boa Calma aí, deixa eu ver como é que tá as coisas Ah, o cara já tá subindo torre aqui, véi Que isso? Que isso, ó O guizinho já tá indo Galera, então vamos lá, véi Ó, o guizinho já tá como, véi? Não, Plik, tem o TP pra mim aqui Quase que me empurra É, véi Se esse TP aí fica complicado Não, se eu tivesse empurrado eu teria que Calma aí Tô vendo isso aqui, hein Tô vendo isso aqui também Cadê o Gui, mano? Ah, tô vendo o gelé aqui, ó Ah, tá aqui Ué, onde que tá o Gui? Ih, o Gui já foi, mano Fala dupla aqui Vamos lá, gente Vamos atrás do Gui aqui, mano Olha o crafe ali na árvore, mano Ai Ah, véi Eu não consigo correr direito Por causa desse efeito aqui, mano Já era pra mim Opa Você não conseguia, né? Não conseguia É, mas de qualquer... Ih, agora se encontraram Nossa, que isso? Cadê o Gui? Ô, Gui, você não viu? Você não viu? Eu não vejo nada, mano Não tô enxergando nada Geleia, então Ele não viu? Nossa Ele não viu, ele não viu Eu joguei muito, eu joguei muito Não, o geléia Eu vou te ajudar, ó Aqui, ó, o geléia, ó Ó, ó Nossa, eu fugi muito bem, mano Caraca, velho Eu pulei por cima do geléia Coloquei o bote na árvore, cabelo Caraca, mano Que isso, velho Nossa, agora... Que isso? Vamos lá Agora é vez do Gui me caçar Sim, mano Vamos lá, então, pra próxima Galera, tá muito divertido isso aqui Pronto Pode ir, geléia Pode ir, velho Beleza Eu só acho que não pode ficar dando as mesmas coisas Porque daí não muda nada, sabe? Tipo assim Dá velocidade pra um, dá velocidade pro outro Dá... É fraqueza pra um, dá fraqueza pro outro Fica... Daí fica a mesma coisa Eu dei efeito diferente Eu dei efeito diferente Ah, que você falou... Não, vou dar igual Eu falei que o geléia tá polado, hein? Você falou que é justo Ih, geléia! Foi, mano Corre! Vamos pro geléia Tudo bem, geléia? Ah, é o Gui que tá caçando, né, velho? Acabou, então, galera Galera, tá muito divertido isso aqui, hein? Hum, calma Acabou Vamos lá, agora é vez de eu ficar no criativo, galera Vamos lá, então Vamos arrumar o nato O geléia tacou hoje Vamos lá, então A próxima rodada aqui, galera 4x0 pro geléia Vamos lá, velho Beleza Então a gente já tá valendo aqui, mano Vamos lá Ó, eu posso ajudar alguém Posso atrapalhar alguém também, né? Posso atrapalhar, não Não, ué Então tá, então tá Ó, Plik Vou fazer uma boa aqui pra você, mano Aí sim, aí sim Ali, ó Bom, bom, bom Se bem que assim, né, geléia? É, se bem que vai adiantar muito, né, mano? É, não vai mudar muito, né? Ah, velho Não, é Não vai mudar muita coisa, não Mas tudo bem Peraí, Plik Eu vou te ajudar aqui, mano Cadê o Guizão? Cadê o Guizão? Vem cá, Gui Vem cá, Gui Cadê o Gui, velho? Ah, travou aqui, velho Eu ia pegar o Plik e travou tudo Eita, o Gui travou aqui muito, mano Cadê o Plik? Ah, tô com ele agora Tô sumindo, tô sumindo Mano, travou tudo aqui, velho O pessoal viu? Galera, vamos ver aqui, então O Guizão, como é que ele vai Opa, valeu, geléia Tamo junto 30 segundos, ó Ah, não, 60 Beleza Não, mas Um coisa boa, mas ele ganhou um negócio ruim Opa Acabou? Tá, que efeito que eu te dei, Gui? Tu me deu resistência aqui, lentidão Aí, tipo, o Plik ficou parado aqui Dei um tapa nele e ganhei Ué, mas eu tava mó longe Você me bateu de mó longe Então, é que o Gui tá todo lagado É que o Plik não lagou nenhuma vez Só o Gui Não, mas eu ganhei, né? Não, justamente Faz sentido O Gui lagou Mas tá certo Vamos lá pra próxima agora Beleza, gente Agora é vez do Plik Com o Caçal Guizão, mano Ih, já vou atrás dele ali Que eu já vi, hein Já viu? Já vi Porque eu vou com a realização Nossa Ô, Plik Eu vou com a realização Oi Vou te dar um negócio aqui Que vai te ajudar muito, mano Vem cá Muito obrigado Muito obrigado Eita, eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Cadê, cadê você, geléia? Vou pegar o item Aqui, ó Tá aí atrás, tá aí atrás Obrigado, obrigada Isso é bom mesmo É bom Gostei Toma aí Ó, Plik Vou dar um negócio aqui pra você também Eita Eita O Guizão tá Tá como, mano? O Guizão tá descendo ali Ó, Plik É, tô vendo aqui Ih O que que vai rolar aí, mano? Ah, não Valeu, geléia Valeu É, ué Valeu, geléia Fica aí, faz Viu, Plik Fica aí Ah, não Ah, se depois Ah, não Aí não Não Ué É Não, não Não, não Não, não Ah, quem Não, não Não, não Não, não Corre, Gui Corre, Plik Quer dizer Galera, ó Vou dar uma ajudinha aqui pro Plik de novo Mano, uma ajudinha Top, hein Plik Nossa, calma aí Calma aí Calma aí que eu preciso correr muito Ai Calma aí Ele tá perto de mim, Gê Ele tá perto de mim Não, não Isso é ajuda? É Ah, ele me deu lentidão Me deu um monte de negócio Cadê o Plik? Toma aí, Plik Toma aí, Plik Toma aí, Plik Toma aí, Plik Não tem como, não Ai, velho Eu tô lentidão Ele tá longe Eu tinha feito o Skug antes Não, nem Olha o Plik ali, olha o Plik ali Vai ter que ter a final agora, né Ah, não Ah, não O Gui ganhou Falta quanto tempo aí, gente Eu não consigo ver 10 segundos 10 segundos 3 2 1 Ah, não Não dá Ah, o boneco tá aqui Não Ah, não Mano Muito, muito massa Mano Olha só, velho Que isso, mano Mas galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito like aí embaixo E também se inscreve nos 3 canais Que a meta é 1 milhão de inscritos Pra todo mundo, mano Então até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau